Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as trix Abram alas para as flora Flora Green, Flora, Estela, Estela, Estela Abram alas, somos as flores Sou Abram e com fogo irei me defender E minha força não para de crescer E eu sou Estela, com luzes, com luzes vou brilhar E com os poderes das estrelas vou lutar Somos mágicas Podem desistir, pois com toda fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as trix Abram alas para as flora Tecna Musa Aisha Blum, blum, blum Sou Aisha e amo dançar Sigo o ritmo que muda o mar Meu poder ninguém vai superar Venha comigo, vamos dançar, yeah Sou Aisha Wind, Flora, Estela, Estela, Estela Abram alas para as flora Abram alas para as flora Abram alas para as flora Com as flora าน Clube Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Podem desistir, pois com toda a fé que temos na magia Sei que vamos derrotar as lindas Abram aulas para as lindas Tocna, abram aulas para as lindas Paísa, abram aulas para as lindas Estrela, abram aulas para as lindas Tocna, abram aulas para as lindas Tocna, abram aulas para as lindas Lom, 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 lom